Estamos de volta. Seguem as buscas pela dona Cleonice, a mãe e esposa das vítimas do triplo homicídio que foi registrado nessa semana lá em Ceilândia. Paulo Vítor, o tatuzinho, está com a gente agora ao vivo. O principal suspeito de cometer esse crime, que é o Lázaro, continua... É esse que está na tela e está solto, tá bom? Preste atenção nesse rosto, tranque a porta da sua casa. Nunca fui te fazer alarde desnecessário na televisão, mas esse homem está solto. E disposto a fazer mais vítimas. Tatu, é com você. Pois é, Felipe. Boa tarde pra você, Felipe Malta. A todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também no entorno. Por falar nisso, nós já estamos numa outra área, próxima aqui à Fazenda Vidal, onde o Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, 33, acabou matando pai e filho e sequestrando a esposa e mãe, a Cleonice Andrade, de 43 anos. Essa área que nós estamos aqui é a área mais perto da divisa com Goiás, que é Águas Lindas. Ali na frente, olha só, tem a 070, que liga o DF a Goiás. Foi nessa região aqui que o suspeito voltou a atacar novamente. Aliás, nas últimas 24 horas, ele cometeu mais dois crimes. Dois roubos seguidos aí com pessoas reféns. Mas só que o histórico criminoso do Lázaro já vem desde muito tempo, cometendo roubos, homicídios e estupros. É o que a gente vai acompanhar agora, uma matéria aqui no SBT Brasília. O primeiro crime cometido por Lázaro na região foi no dia 9 de abril, em Santo Antônio do Descoberto. Ele invadiu uma chácara e agrediu quatro idosos que estavam no local. Depois de roubar objetos de valor, ele deu um golpe de machado em uma das vítimas, que ficou com sequelas da agressão. Depois, no dia 26 de abril, já no DF, ele fez uma família refém e estuprou uma mulher. Manteve o marido e o filho da mulher trancados no cômodo e levou a vítima consigo. Ele levou a vítima para o Matagal, onde praticou a condução carnal e outros atos libidinosos com muita violência. A polícia abandonou essa vítima no local e efetuou um disparo de arma de fogo. Menos de um mês depois, a trajetória de crimes de Lázaro continuou numa região próxima, em Ceilândia Norte. Desta vez, as câmeras de segurança da casa registraram tudo. Lázaro chega já com a arma em punho. As pessoas colocam as mãos na cabeça, não oferecem qualquer tipo de reação e, mesmo assim, são ameaçadas. Quando todos se reúnem, Lázaro manda eles saírem do espaço. De acordo com a polícia, o bandido mandou as vítimas tirarem a roupa e obrigou as mulheres a cozinharem para ele. No dia 9 de maio, o crime que chocou o DF e fez com que Lázaro fosse identificado. Pai e dois filhos foram mortos afacadas numa chácara vizinha ao local anteriormente assaltado. Além disso, ele fugiu levando a esposa e mãe das vítimas, Cleonice Marques, de 43 anos. Até o momento, ela não foi encontrada. Depois disso, Lázaro saiu cometendo uma sequência de crimes. Na madrugada do dia 10, invadiu outra chácara da região, fez os moradores reféns, passou horas no local. Chegou a assistir um jornal e comentar sobre o triplo homicídio que tinha cometido antes. Depois de deixar a casa, ele rendeu o caseiro de outra fazenda, roubou o carro dele e fugiu. O veículo foi encontrado incendiado em Cocalzinho de Goiás. O histórico de Lázaro faz a polícia acreditar que ele possa ter cometido ainda mais crimes. Recentemente, vinha praticando também crimes graves nas cidades do entorno do Distrito Federal, tais como Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto. Então, a importância da divulgação da imagem dele é que possibilite as forças de segurança, tanto do Distrito Federal quanto de Goiás, que estão empenhadas na captura dele, que recebam a informação da população sobre o paradeiro dele. O tempo todo, a gente vai deixar a imagem dele aqui ao lado, para que você saiba quem é. Eu acredito que, dessa vez, a polícia não vai parar de caçá-lo até encontrá-lo. Ou seja, esse caso caminha para uma solução, a polícia está em busca dele, mas até que isso aconteça, você cuide da sua casa, tranque a sua porta. Um homem perigoso desse, que não está só fugindo para não ser pego de um crime que cometeu, está fugindo e disposto a cometer um atrás do outro. Esse é o perigo. Ô, Tatu, você conversou com uma das vítimas que o Lázaro fez ontem. Conta para a gente como é que ele agiu nesse caso. Pois é, Felipe. Esse penúltimo crime descoberto pela polícia, onde o Lázaro acabou participando, cometendo mais um crime, ele aconteceu, Felipe. Nesta chácara que nós estamos aqui bem na frente, aqui o Lázaro chegou armado com um revólver 38, segundo informações da vítima, que conversou com a gente de forma exclusiva aqui no SBT. Essa vítima relata que foi rendida por ele um caseiro de 18 anos, foi trazida para dentro da propriedade. Na propriedade estava a filha do proprietário, uma mulher de 40 anos, que foi rendida também. O curioso é o mesmo modo operante. Ele obrigou a mulher, a vítima, a cozinhar para ele, enquanto ele assistia ao jornal, comentando e rindo do noticiário, onde ele tinha cometido o triplo assassinato. Vamos ouvir os relatos do que essa vítima, o caseiro, de 18 anos, conta para a gente, como foram esses momentos de pânico e terror vividos sobre a mira de um revólver, e aí, obrigados, torturados de forma psicológica, pelo Lázaro Barbosa de Souza. Vamos ver. Eu estava capinando ali na roça, ele já chegou me rendendo, já grudou aqui, já me levou para dentro da casa ali, já me amarrou, aí mandou a menina fazer comida para ele, aí ele comeu lá e esperou, trancou a gente dentro do quarto ali, depois de umas três horas, ele foi e saiu, e deixou a gente ali, trancado. Ele falava que matou lá o pessoal lá, porque reagiram, aí a gente não era para reagir aqui, a gente ficou um pouco com medo, né? Sim. Ao olhar essa foto aqui do Lázaro Barbosa, é ele mesmo? É, é ele mesmo. Está todo mundo em busca dele, o pior de tudo é que tem uma família que não sabe onde está uma das vítimas do Lázaro. Ô, Tatu, nenhuma novidade até agora sobre a dona Cleonice? Felipe, a polícia segue investigando esse caso, principalmente para descobrir o que de fato aconteceu naquela madrugada do dia 9, que foi às duas horas da manhã, onde o Lázaro teria entrado na residência, rendido a toda a família ali, e assassinado de uma vez só, o pai e os dois filhos, e sequestrado, dona Cleonice Andrade, de 43 anos. Até agora não há nenhuma informação, surgem muitos boatos de que ela foi encontrada em tal local, em tal local, mas não, é tudo fake news, não é nada de informação oficial por parte da polícia civil que segue investigando. E quanto ao paradeiro de Lázaro Barbosa de Souza, Felipe, nós descobrimos aqui numa conversa em off com os moradores da região, ele é um homem bastante conhecido aqui da região do INCRA, principalmente por entrar e sair às vezes em busca de comida nas fazendas aqui da região, não só daqui, mas do trajeto aqui do Distrito Federal até a comunidade do Girasol, que fica próximo a Águas Lidas de Goiás, Cocalzinho, ou seja, ele já é conhecido, e principalmente, segundo as polícias, tanto do DF, bem como de Goiás, por cometer diversos crimes no DF e no entorno, Felipe. Então, portanto, a polícia continua procurando por Cleonice Andrade e principalmente nessa caçada atrás do Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Felipe. Ô, Tatu, tá todo mundo, todo mundo sabe como é que faz, mas não custa a gente lembrar, até porque esse é um esforço coletivo, né, pra se prender um criminoso como esse, que tá disposto a fugir e cometer novos crimes, é preciso que todo mundo se mobilize. Você tá vendo a foto desse rapaz, Tatu, 197 ou 190, a pessoa pode ligar pra polícia e fazer uma denúncia. Com certeza, com certeza, Felipe. Inclusive, tá tendo nessa, há tempos, os próprios moradores, a própria polícia disse ontem numa entrevista pra gente, falando que há tempos não via uma espécie de crime como esse cometido, um crime em série, vamos dizer assim, tá indo já pra série, por quê? Pela quantidade de assaltos que ele vem fazendo, mantendo essas pessoas reféns, como a gente disse, essa chácara aqui foi invadida por ele ontem, às 11h30 da manhã, na madrugada, ele voltou a atacar novamente, invadiu uma outra chácara, rendeu o caseiro, amarrou esse caseiro, durante horas, acabou roubando o carro e levando pra Cocalzinho, onde acabou queimando o veículo. Ou seja, como você disse no começo do jornal, não é tocando o terror, não é alardeando, mas ele pode voltar a cometer um crime a qualquer hora e, por isso, a polícia civil e polícia militar, tanto do DFB como de Goiás, pede essa ajuda discando 90 ou 197 para encontrar Lázaro Barbosa de Souza, Felipe. Muito obrigado.